Esse show são músicas de compositores que eu trabalhei ao longo dos anos. Festivais assim tem uma importância significativa exatamente pelo fato de fazer com que as pessoas tenham acesso aos trabalhos que vêm sendo feitos pelos artistas do nosso estado. Creio que são artistas que têm uma visão, uma certa visão universal. São artistas que fazem uma música muito melodiosa, bonita e isso é trabalho. O artista está trabalhando, está cuidando da sua família, o artista está cuidando da sua alma, do seu coração, da sua cabeça. Porque o artista ele precisa, é necessário ele trabalhar com a música, trabalhar com a arte. Viver com dignidade é isso, trabalhar com a arte e surgir um festival dessa magnitude para que dê essas condições para o artista trabalhar. Então esse festival para mim ele tem uma importância fundamental para o artista do estado de Goiás. E é um projeto que já se tornou a nível nacional e internacional. E aí Amém. 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 Amém.